Esse evento, os diálogos sobre política externa, no seu módulo de promoção comercial, trouxe à tona diversas contribuições de diferentes atores do processo de promoção comercial. Foram quatro horas de discussões muito interessantes, muito enriquecedoras, e de proposições feitas por representantes, tanto de entidades do governo, entidades públicas, quanto também de empresas privadas, além de entidades de classe do setor produtivo, que também se fizeram representar, trazendo sua contribuição. Eu considero que o evento foi muito útil para reforçar a necessidade de seguir uma linha de sinergia entre a política externa brasileira, que diz respeito à sua promoção comercial, e o imperativo que as empresas brasileiras têm, num mundo cada vez mais competitivo, de se inserirem competitivamente no mercado internacional. No meu setor, especificamente, que eu represento, do Grupo Andrade Gutierrez, que é um setor de serviços, essa promoção comercial feita com muita competência pelo Itamaraty, através do DPR, em parceria com outros órgãos, outras forças da promoção comercial brasileira, tem dado, e eu mencionei isso na minha intervenção, muitos resultados concretos. que beneficiam a balança comercial brasileira no capítulo de exportação de serviços. Nós, hoje, Andrade está presente em mais de 30 países, mundo afora, e a grande maioria desses mercados foram conquistados, sem dúvida nenhuma, graças a, digamos assim, a instrumentalização de promoção comercial, a base informacional que o DPR tem produzido e tem deixado à disposição das empresas brasileiras. de maneira que esse evento, esse evento de diálogo de política externa do Itamaraty, que tem por objetivo a elaboração do livro branco, certamente agregará as boas contribuições e sugestões surgidas nesse debate de promoção comercial hoje aqui no Palácio Itamaraty. Portanto, sinto-me muito orgulhoso de ter participado, como representante dessa grande empresa brasileira, que, enfim, que tem feito um esforço enorme de internacionalização há pelo menos três décadas, e que sempre contou, como já disse, com apoio e com a orientação das ferramentas de política externa brasileira no tocante à promoção comercial.